Na corrida para o entendimento, o bloco conservador político de Angela Merkel e os sociais-democratas de Martin Schulz desbravam caminho para acabar com uma Alemanha há três meses sem governo. A CDU e o SPD chegaram a acordo para elevar o escalão máximo do IRS. O livre fiscal imposto sobre o rendimento foi uma promessa eleitoral de Merkel. O aumento do escalão máximo para os 60 mil euros anuais é assim um sinal de que há espaço para entendimento. Forjar um compromisso com o SPD e renovar a coligação que vigora desde 2013 é o melhor cenário para a chanceler conseguir um quarto mandato depois de uma eleição que fragilizou os principais partidos. Em novembro, Merkel falhou formar uma coligação com os democratas livres e os verdes. O compromisso na taxação é uma pequena ponte num enorme fosso que os separa, em especial em temas como a imigração futuro da União Europeia e a economia. As discussões deverão terminar na sexta-feira.